Salve Maria! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo. E aqui no canal nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a Santa Missa parte por parte. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mas antes, eu já te convido a deixar o seu like aqui embaixo, a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A Santa Missa é dividida em duas partes, sendo a primeira parte a liturgia da palavra e a segunda parte a liturgia eucarística. Antigamente, essas duas partes também eram conhecidas como liturgia dos catecúmenos ou missa dos catecúmenos e liturgia ou missa dos fiéis. Por que essa diferença? Antes de entender essas duas partes, vocês precisam entender quem são os catecúmenos. Os catecúmenos são aqueles que estão em preparação, aqueles que pediram o batismo na igreja católica. Então, essa primeira parte da Santa Missa se chamava Missa dos Catecúmenos justamente por isso, por ter uma característica mais missionária, mais de primeiro anúncio, mais voltada à conversão e instrução das pessoas. Obviamente que tanto fiéis e catecúmenos participavam e ainda participam dessa parte. Já a segunda parte, onde nós temos a liturgia eucarística, a consagração, a comunhão e outros elementos, era conhecida como Missa dos Fieis porque quando terminava a liturgia da palavra, ou seja, após a humilha do sacerdote, todos os catecúmenos presentes na Santa Missa eram convidados a se retirar. Então, os diáconos, se houvesse diáconos na celebração, eles anunciavam, começavam a dizer para os catecúmenos, convidavam os catecúmenos a deixarem a paróquia, a igreja e trancavam as portas. Ainda hoje, na liturgia bizantina, ou seja, na liturgia ortodoxa, na igreja ortodoxa, esse costume ainda é utilizado com os catecúmenos. Nesse momento, eles são convidados a se retirar e as portas são fechadas. A presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, a própria Eucaristia, sempre foi tratada como um arcano, ou seja, um segredo. Arcano significa segredo, mistério em latim. E justamente por isso, esse segredo, esse arcano, só era revelado para aqueles que já eram iniciados, ou seja, aqueles que já tinham recebido as instruções mínimas sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós professamos. Então, os pagãos, ou aqueles que estavam em preparação aos catecúmenos, não tinham acesso. Não é como os dias de hoje, por exemplo, onde a gente está trocando de canal e qualquer pessoa, seja ela católica ou não, ela pode presenciar ali todo o rito, tanto a liturgia da palavra como a liturgia eucarística, do que acontece na Santa Missa. É claro que hoje isso se popularizou, mas vai alguns questionamentos em cima disso. Por exemplo, uma pessoa que, às vezes, está ali assistindo um filme, talvez com algum conteúdo erótico ou algo do tipo, de repente ele dá alguns apertões no seu controle remoto e cai numa celebração da Santa Missa. Em questão de segundos, ele sai de uma realidade um tanto assim não propícia, né? Para uma pessoa que está se preparando para a celebração eucarística e entra numa realidade litúrgica, né? Onde, ali em instantes, ele vai se deparar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E claro que aqui eu não estou dizendo ou falando contra as transmissões de missa pela televisão ou pelo rádio, até porque hoje nós vivemos uma realidade completamente diferente de alguns séculos atrás. Hoje nós vivemos uma escassez de sacerdotes que alguns séculos atrás não acontecia na maior parte do mundo. Muitas comunidades passam mais de anos sem ter a Eucaristia celebrada naquela paróquia, naquela igreja. E esse costume de transmitir as celebrações, primeiramente pelo rádio, começou justamente pela Rádio Vaticana, na época da Cortina de Ferro, né? Aqueles países ali do leste europeu que viviam sobre o regime comunista, eles, os sacerdotes, né? Os próprios fiéis católicos eram perseguidos pelo regime comunista. Então, não tinha sacerdotes. Os poucos sacerdotes que tinham precisavam ficar escondidos e a maioria já estava preso ou já tinha sido executado. Então, a Rádio Vaticana começou a transmitir a Santa Missa pelo rádio para que esses fiéis pudessem acompanhar. Então, eles tinham o gesto geralmente de ir escondidos e ir até a paróquia, a igreja local, colocar o rádio ali em uma posição que todos pudessem ouvir e acompanhar a missa, né? A transmissão da Santa Missa pelo rádio. Agora, algo que vale ressaltar, e infelizmente tem se tornado um costume na nossa sociedade, é missa para tudo, né? Missa para formatura, missa de 15 anos, missa para isso, missa para aquilo, e vai se colocando missas e missas, às vezes, sem saber até o porquê. A pessoa vai lá e pede uma missa simplesmente porque é uma convenção social, digamos assim. Então, são realidades que, às vezes, não cabem necessariamente à Santa Missa, como o rito completo da Santa Missa, como nós conhecemos. Muitas vezes, aquilo que a pessoa pede como uma celebração eucarística pode ser uma celebração da palavra, por exemplo, a primeira parte ali, a liturgia da palavra, sendo colocada. Então, você imagina uma formatura onde existem estudantes das mais diferentes realidades e provavelmente de diferentes religiões, né? Protestantes, espíritas, enfim, e outras denominações. Então, imagina a realidade de celebrar uma missa para um povo, assim, tão diverso. Por que não fazer uma liturgia da palavra? Ou seja, toda aquela primeira parte, né? As leituras, a reflexão do padre, uma mensagem e pronto. Porque, na verdade, é isso que eles querem. Eles querem momentos para comemorar, momentos para fazer homenagens. E isso não cabe dentro da Santa Missa. Então, se o sacerdote que for atender essa demanda, né? Essa necessidade, tiver o discernimento de colocar uma liturgia da palavra em vez da Santa Missa vai ser algo muito mais digno, né? No ponto de vista de não expor a Eucaristia, muitas vezes, para uma realidade que não está preparada para recebê-la. E também do ponto de vista das pessoas que pedem. É algo mais curto, mais rápido. Vai atender aquilo que eles estavam buscando e todos saem satisfeitos dali. Por fim, essa primeira parte da Santa Missa, a liturgia da palavra, ela se encerra com a homilia do sacerdote. Na verdade, ela tem ali, digamos, dois apêndices, se podemos assim falar. Que é a profissão de fé e a oração dos fiéis. Mas eles são como uma forma de ligação entre a primeira e a segunda parte, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Por via de regra, a liturgia da palavra se encerra com essa homilia do sacerdote que nas solenidades e aos domingos é obrigatório. O sacerdote não pode deixar de fazer a homilia aos fiéis. E durante a semana, por algum motivo justo, ele pode omitir a homilia, simplesmente fazer um instante de silêncio, de reflexão, para que as pessoas possam meditar as leituras proclamadas e dar seguimento à Santa Missa. Eu espero que vocês tenham aproveitado mais esse conteúdo. mais essa parte explicada da Santa Missa. E nós nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você.